Mas isso é o VDS, mixto Eita, na metralha dos baile, só mandelão Escuta aí, escuta aí, ó É o VDS, amor Te pego de quatro, te empurro a cabeça, só curta a buceta até de manhã É só crocância das por um VDS que tá mandando Eu vou socando Botando Eu vou socando Botando Fegu de quatro, te empurro a cabeça, só curta a buceta Velho de quarto, de boa, a cabeça só conta, você tá de manhã Mas esse é o VDS, mix Eita, é a metralha dos baile, é o Mandelão Escuta aí, escuta aí, ó É o VDS, amor Te pego de quarto, te empurro a cabeça, só conta, você tá até de manhã VDS Te pego de quarto, te empurro a cabeça, só conta, você tá até de manhã Te pego de quarto, te empurro a cabeça, só conta, você tá até de manhã É só crocância das por o VDS que tá mandando Te pego de quarto, te empurro a cabeça, só conta, você tá até de manhã Te pego de quarto, te empurro a cabeça, só conta, você tá até de manhã É a gringa sua, neguinho